Música Nossa viagem continua em Cuba. Nossa equipe foi conhecer um dos mais belos atrativos naturais do país. Música Caio de Santa Maria. É uma pequena ilha localizada ao norte de Cuba, no arquipélago Jardins do Rei. Música Música Declarado Reserva da Biosfera pela Unesco. Música A ilha está unida à terra por uma calçada de 48 quilômetros construída em alto mar. Música Os principais edifícios da ilha são três grandes hotéis na costa norte, onde há extensas praias. Música Eu não tenho a culpa Playa Caio de Santa Maria é um hotel localizado no Caio de Santa Maria. É um destino onde o nosso cliente vai desfrutar de nossas praias e do sol característico de Cuba. O nosso Caio é diferente, pois aqui estão as melhores praias que se encontram no Caribe e também na ilha de Cuba. O nosso hotel se caracteriza por oferecer um serviço de excelência, uma alimentação perfeita, um tratamento ao cliente com a maior satisfação e recordações memoráveis. Em eles, recordos memoráveis. Música Na aldeia Pueblo Las Dunas, podemos encontrar o artesanato local, além de lojas e bares. Música Um passeio imperdível é conhecer o Aquário Delfinário Santa Maria. Música Renier, recebendo a equipe do programa Por Aí, aqui no Delfinário, Caio de Santa Maria, um dos principais atrativos aqui do lugar, né Renier? Sim, este é um dos principais atrativos aqui de Caio de Santa Maria. É uma das atividades que as pessoas que estão hospedadas na ilha realizam. O Aquário Delfinário foi aberto em 1º de agosto de 2011. Atualmente, contamos com os golfinhos e os leões marinhos, que fazem espetáculos e interações. Essas são as principais atividades que realizamos diariamente. Também contamos com a visita de catamarãs, que vêm para cá realizar atividades e depois servem o almoço. Aí, partem para o mar aberto e realizam outras atividades. Esperamos a visita de muitos brasileiros aqui. Estamos com os braços abertos para recebê-los. Estamos esperando, com os braços abertos, sua visita. No próximo programa, você confere os melhores momentos da nossa viagem a Cuba. Estamos com os braços abertos para recebê-los. Estamos com os braços abertos. Estamos com os braços abertos.